Na boca das meninas, Alexandre é o comentário Tô com mais mulher na lista do que os gol do Romário Pretinho bem arrumado, cheiroso de natureza Pretinho bem arrumado, cheiroso de natureza Pras meninas sonho de consumo, pra mamãe dor de cabeça O pai tá chato, hein? O pai é rei O pai tá chato, hein? O pai é rei De dez minas no baile, nove eu já empurrei Que isso? O pai tá chato, hein? O pai é rei O pai tá chato, hein? O pai é rei De dez minas no baile, nove eu já empurrei O pai tá chato, hein? O pai é rei O pai tá chato, hein? O pai é rei De dez minas no baile, nove eu já empurrei Empurrar nela, empurrar nela, empurrar nelas, empurrar O pai tá chato, hein? O pai é rei De dez minas no baile, nove eu já empurrei O pai tá chato, hein? O pai é rei De dez minas no baile, nove eu já empurrei O pai tá chato, hein? E aí, malu rique, TDA! Pra mim tem o mais fica, danado! Na boca das meninas, Alexandre é o comentário Tô com mais mulher na lista do que os gol do Romário Pretinho bem arrumado, cheiroso de natureza Pretinho bem arrumado, cheiroso de natureza Pras meninas sonho de consumo, pra mamãe dor de cabeça O pai tá chato, hein? O pai é rei O pai tá chato, hein? O pai é rei De dez minas no baile, nove eu já empurrei O pai tá chato, hein? O pai é rei O pai tá chato, hein? O pai é rei De dez minas no baile, nove eu já empurrei O pai tá chato, hein? O pai é rei O pai tá chato, hein? O pai é rei De dez minas no baile, nove eu já empurrei Empurra, 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 empurra O pai tá chato, hein? O pai é rei O pai tá chato, hein? O pai é rei De dez minas no baile, nove eu já empurrei O pai tá chato, hein? O pai é rei O pai tá chato, hein? O pai é rei De dez minas no baile, nove eu já empurrei O pai tá chato, hein? 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 O pai tá chato